Comidas famosas dos Estados Unidos que eu provei e detestei. A primeira delas é manteiga frita. A famosa fried butter aqui nos Estados Unidos. Cara, assim, ó, quem que teve a ideia de fritar uma bitela de manteiga assim e achando, nossa, vai ficar muito bom isso. Além de não ter literalmente gosto de nada, o negócio, você come isso aqui e você sente sua artéria sendo entupida de tanto óleo que você tá comendo. Então, assim, não recomendo de jeito nenhum fried butter. Mano, como que isso vai ser bom? O mac and cheese, assim, eu vim com uma esperança de ser algo muito bom e, cara, eu não consigo sentir o cheiro disso. Porque, assim, na prática, é macarrão e queijo, não tem como dar errado. Só que eles usam queijo industrializado, mano. Você come, assim, você sente o gosto do plástico. Além de ser enjoativo demais. Os donuts eu via na TV e falava, nossa, isso aí deve ser muito bom. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu percebi que o negócio é, tipo, sem graça. É só uma massa doce, mano. Não tem mais nada. É massa pura.